Ah, por que que eu não tô no vídeo? Hoje você... É, eu resolvi fazer atividades que me sujam um pouquinho. Tava trabalhando na minha oficina. Trabalhando na oficina, tá todo sujo de graxa. E ferrugem. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Bocchi e hoje eu tô de volta aqui no Pra Fazer Mais pra passar algumas dicas pra você conseguir juntar um dinheirinho. Eu sei que às vezes você vê esses vídeos e pensa Nossa, tem muita dica boa por aí. Mas não sobra nenhum dinheiro no final do mês. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer sobrar dinheiro pra você conseguir juntar cada vez mais pra realizar seus objetivos. Quando a gente pensa em juntar dinheiro é uma coisa muito subjetiva. A gente não tem muita ideia do quanto juntar, quanto economizar. E pra isso você precisa ter a exata noção de quanto você precisa guardar todo mês. Por isso que é tão importante você estabelecer uma quantia mensal pra você guardar do seu orçamento. E se você nunca teve o hábito de juntar dinheiro, é muito comum que surjam algumas dúvidas. Por exemplo, tá sobrando 600 reais depois que eu paguei minhas contas. O que que eu faço? Eu guardo 200 e gasto 400? Eu guardo 400 reais e gasto 200 reais em blusinha, em lanche? Qual que é a quantia exata que eu preciso guardar? Pelos seus impulsos, por que que você gasta o dinheiro que sobra? Em comida. Então vamos com calma, porque pra economizar a gente precisa ter foco. E eu vou te explicar. Tão importante quanto guardar dinheiro pra juntar a quantia que você deseja, é ter o hábito de guardar. Porque dinheiro que sobra na nossa mão é uma tentação. Por isso que é importante definir logo no começo do mês o quanto que você vai guardar e já não contar mais com esse dinheiro. Se por exemplo, desses 600 reais que sobra todo mês, 300 é o valor que você estipulou pra guardar, não conta esse dinheiro como uma sobra no seu orçamento. Conta como mais um boleto que você vai pagar, só que esse boleto é pra você mesmo. Dessa forma você consegue se acostumar com a ideia de guardar dinheiro e isso se torna um hábito que deixa tudo muito mais fácil. Pensa assim, em algum momento da sua vida você pegou o hábito de ser gastão. Eu acho que você também consegue pegar o hábito de juntar uma grana. E eu vou falar aí, um bom hábito que as pessoas que estão assistindo esse vídeo devem ter é de deixar o like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Com certeza, esse hábito você tem que adquirir. Juntar dinheiro quando você tá endividado não é o ideal. Não adianta nada você guardar grana, encher seu cofrinho mês a mês e atrasar a parcela do sofá que você comprou, da geladeira que você parcelou ou até mesmo aquele acordo que você fez pra conseguir quitar o cartão. Vai virar tudo uma bola de neve ainda maior e fora o seu nome que ainda vai ficar sujo. Tem muitas dívidas que possuem taxas de juros altos e se você deixa de pagar um boleto ainda tem que pagar os juros na prestação. Aí fica complicado juntar grana assim. Quando você paga suas dívidas, além de você se livrar de um peso nas suas costas, ainda é uma ótima oportunidade pra conseguir guardar um dinheirinho a mais. Todo aquele dinheiro que desaparecia da sua conta igual mágica quando chegava a fatura, agora pode ir pra uma reserva de emergência ou pra algum investimento que faça sentido pra você. E esse dinheiro pode parecer pouco, mas se você pegar o hábito de guardar todo mês, uma hora essa grana vai começando a aumentar, ainda mais se você pegar o hábito de juntar com um dinheirinho de renda extra. E mesmo que for pouco, isso não importa. Pode ser 50 reais, mas já vai valer mais do que se você não estivesse guardando nada. Por isso, não veja suas dívidas quitadas como uma oportunidade de fazer novas dívidas. É uma oportunidade de, sim, organizar a sua vida financeiramente. Vocês lembram do sentimento no momento que vocês quitaram uma dívida alta, assim? É que a gente compra as coisas tudo à vista. RICA! A gente junta o dinheiro pra daí comprar. A gente sempre estabelecia uma meta de quanto que a gente precisava economizar, aí juntava aquela quantia, daí comprava. À vista, a gente conseguiu um preço muito melhor. A gente até comprava de segunda mão à vista e saía as coisas tudo pela metade do preço. Nossa máquina de lavar estava custando 1.200 reais na loja. A gente comprou de segunda mão por 500 reais. Novinha. Novinha ainda, é. E aí você deve estar pensando, beleza, mesmo se eu quitar as minhas dívidas, eu ainda vou ter as minhas contas pra pagar que chegam todo mês. Tem internet, luz, mercado e todos os outros gastos que são gastos do dia a dia e que são fixos todo mês. E isso realmente não tem como fugir, a não ser que você queira viver em uma caverna luz de velas. Quem aí nunca teve vontade de desaparecer do mapa, né? Eu já tive muita vontade de morar em uma ilha. Eu te chamaria pra ir numa caverna luz de velas. Você aí que vive preocupado com os boletos deve ter alguma ideia de quanto que você gasta por mês, certo? E se você não tem ideia do quanto você gasta por mês, faz essa conta e anota todos os seus gastos fixos. Mas e se eu te dissesse que só fazer isso não é o suficiente? É claro que fazer isso é importante e necessário. Mas o que muita gente deixa de lado é anotar o quanto que entra de renda todo mês na sua casa. Por exemplo, se você é casado ou casado, anota quanto que você e o mozão ganham. E se tem algum filho que ajuda também nas despesas, coloca isso no papel também. Trate a sua casa como sua própria empresa. Saiba o quanto de caixa que entra todo mês. Ou seja, o quanto de dinheiro que você recebe mensalmente. E fazendo isso fica bem mais fácil. Porque você já vai saber quanto entra. E aí você pode subtrair o quanto você gasta todo mês dos seus gastos fixos. E é aí que você vai ver se tá sobrando alguma coisa do quanto você tá gastando. Ou se você gasta mais do que você ganha. Tem um monte de cunhado folgado por aí que mora todo mundo na mesma casa. E acaba não ajudando nas contas do mês, hein? Pelo menos a conta de luz tem que pagar. E eu já sei, surgiu outra dúvida, né? Ana, você falou no começo do vídeo que é pra definir o quanto que eu preciso guardar. Mas eu não tenho ideia de como fazer isso. É no chute? É a menor parte? É a maior parte? Eu tenho que guardar tudo? Bom, a resposta é que não existe regra pra isso. Mas pra você se organizar melhor, você pode usar como critério algo que você quer como objetivo. E assim você vai ter mais clareza do quanto que você precisa guardar. No caso, definir um objetivo e se organizar a partir dele. Não importa se é um carro, se é a grana pra faculdade, ou se é a tão sonhada entrada pra casa própria. Definir o que você quer, o seu objetivo vai te influenciar diretamente no quanto você precisa guardar. E guardando, você vai conseguir se organizar muito melhor. E depois que você já definiu o quanto que sobra no mês, coloca no papel o valor daquilo que você quer. E veja em quanto tempo você demoraria pra chegar nessa quantia. Guardando x ou y desse valor, dessa forma você vai conseguir saber o quanto que você precisa guardar daquele valor que sobrou. Mas aqui vale aquele comentário, né? Se você guardar tudo, vai chegar muito mais rápido no seu objetivo. Mas não se esqueça que você tem uma vida pra viver também, né? Então talvez valha a pena guardar um pouquinho menos e ter aquele dinheirinho pra comer um hambúrguer no final de semana, né? Opa, com certeza! Bom, mas se mesmo assim você quer uma regrinha aí pra saber mais ou menos como organizar o seu orçamento, aqui vai uma diquinha. Uma boa forma de equilibrar o seu orçamento é o famoso 50-30-20. E o que isso significa, Ana? Que 50% da sua renda vão ser pra gastos essenciais, 30% vai pras suas despesas do dia a dia, como imprevistos ou até mesmo lazer. E os outros 20% pras suas metas financeiras e pros seus objetivos. O nosso método é 50-50. A gente tem um orçamento pra viver com 50% do que a gente ganha e guardar os outros 50% pras nossas metas financeiras. Não teve tempo nem de pensar muito, já sabe, já tá certo e já tá fazendo direitinho. Sim, faz tempo. Faz tempo, é. Já faz sete anos que eu vivo no esquema de 50-50. É meio hardcore, né? 50-50. Sim, tem que ir aos pouquinhos, né? Ver despesas que você consegue cortar também. Você pode conseguir bons descontos também ligando pra sua operadora pra reduzir seu plano do celular. De repente você fala assim, ah, vou trocar de plano. Aí, essa é uma boa dica que funciona. Foi exatamente o que eu queria dizer. Eu não sei se podia falar isso, mas que funciona, funciona. Se não vão reduzir na amizade, vão reduzir na ameaça. E agora que você já seguiu todos esses passos pra guardar dinheiro, você vai começar a guardar seu dinheiro no cofrinho que tá em casa, certo? Errado! Tão errado que chega a doer meu coração. Tem um monte de maneira pra você guardar o seu dinheiro, mas é preciso ter muito cuidado. Porque se você errar nisso, todo aquele dinheiro que você guardou pode acabar sendo prejudicado e você vai ficar no prejuízo. Mas como assim? Explica aí direito pra gente. Pera aí que eu já vou te explicar. Você já ouviu falar da poupança, né? E do tesouro direto? Pois é, essas são algumas das formas que você pode investir e colocar a sua grana. Mas pra fazer isso, você precisa estudar o assunto e entender dos detalhes que envolvem cada uma dessas possibilidades. Isso porque você pode perder dinheiro se tirar de alguns investimentos antes da hora. Ou até mesmo pagar um imposto de renda muito alto por causa disso. Mas o vídeo de hoje não é sobre investimentos. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, comenta aqui com a hashtag Quero Saber Mais aqui embaixo. E por hoje foi isso, gente. Eu espero que a partir de agora vocês tenham mais facilidade pra se organizar financeiramente e começar a guardar dinheiro. Não esqueçam de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e de se inscrever aqui embaixo no canal. Um beijo e até mais. Tchau!